Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade De medida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertado Vejo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar E falar de um sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa 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 Esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Traga esta verdade Quase louca Te Arc Liberdade Liberdade Não beijo a boca Quando o sol amanhecer Deixa Deixa Esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertado Vejo a boca Quando o sol Amanhecer Você tem meu endereço Você tem meu telefone Quase não me procura Simplesmente me deixa Me funde a cabeça E me leva a loucura Você gosta de brincar De esconder e procurar Mas eu nunca te acho Tô cansado desse jogo seu Quem não quer mais te encontrar sou eu Tô cruzando os meus braços Né, nézão? Pode me esquecer Quero te perder Desta vez pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque o meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais me ver Então não me vê Nenhuma esperança Pode caber, nézão, nézão É assim que a gente vai É assim que a gente vai Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quero mais me ver, então não me dê nenhuma esperança Pode me esquecer, quero te perder, desta vez pra nunca mais Asque o telefone, rabisque o meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quero mais me ver, então não me dê nenhuma esperança Ah, Ronaldo Santan, o gogote ouro Você passou da conta e me tirou do sério Você fez tudo errado e acabou o mistério Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi, a minha vida é a sua Não dá mais, não valeu Desta vez você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma sua roupa Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Deixa a mala pronta Não dá mais Não valeu Desta vez Desta vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma sua roupa Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pode acreditar Eu tô falando sério Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Desta vez Desta vez Deixa a mala pronta Arruma sua roupa Pode ir embora Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Deixa a mala pronta É o Gocódio Arnaldo Santana Te amar Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito bom Onde viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras Das loucuras que eu já fiz Por você Por você estou sofrendo Mas te amar Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Iludir Se ferir Eu não vou te esquecer Nunca mais Arnaldo Sertano O gogó de ouro Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar O dia em que você nasceu Vida do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho menor E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Teu pequeno anjo que agora vacina Para mim vai ser sempre minha menina Minha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Essa vai As meninas Especial da minha vida A Yara, Yasmin E a Larissa lá no Bahia E quando você chorou Deus me ensinou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Com você eu aprendi Que o homem tem que ter família 15 anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora vacina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar É tudo de você Onde quer que vá 15 anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora vacina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar É tudo de você Onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu queira ser seu dom Eu te amo Eu sou, eu sou demais, eu sei que sou assim, porque assim ela me faz, as musicas que eu vivo a cantar, tem um sabor igual, por isso é que se diz, como ele é, sentimental, romântico é sonhar, e eu sou assim, cantando estas canções, para quem ama igual a mim, e quem achar alguém, como eu achei, verás que é natural, ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. É o gogó de ouro, apresente também aqui é o Nicolás dos Teclados. Romântico é sonhar, e eu sou assim, cantando estas canções, para quem ama igual a mim, e quem achar alguém, como eu achei, verás que é natural, ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. No dia em que parti, você chorou, quase morreu, jurou que o seu amor era só meu, era só meu. Acreditei no que ouvi você falar, até pensei que seu amor não fosse acabar, e agora percebi que seu amor, para comigo não passou, de uma mera ilusão. Por que estou sentindo que você, já tem alguém no coração, e só me deu desilusão? Eu sempre acreditei no que você falou, e agora você me desiludiu, me enganou. No dia em que eu voltar, você verá, quanto sofri, e de arrependimento, meu perdão, sei que vai pedir, e então assim direi para você, acreditei muito em você, e meu perdão não vou lhe dar. Acreditei muito em você, e meu perdão não vou lhe dar. Acreditei muito em você, e meu perdão não vou lhe dar. Acreditei muito em você, e meu perdão não vou lhe dar. Acreditei muito em você, e meu perdão não vou lhe dar. Com você no pensamento a insistir, e eu não durmo sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos que felizes nós passamos, se morrer a morrer junto comigo. E ao dormir sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, na impressão irás sentir o meu calor. Vá, agora já que eu vim posso sonhar, sentir as suas mãos pra me apagar, vivendo a paz desse amor. Vá, agora já que eu vim posso sonhar. 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 Vá, agora já que eu vim posso sonhar, sentir as suas mãos pra me apagar, vivendo a paz desse amor. Vá, agora já que eu vim posso sonhar. CEDES ESTOURADOS Desde muito tempo acordado. Já cansado de tanto sofrer. Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você. Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto E lágrimas molharam E lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Quero mandar um alô especial Para o amigo Biscoito Tá curtindo a gente aí de montão Alô Biscoito